Há oportunidade de ter lindos vestidos na sua loja, na sua cidade. E hoje tem desfile de moda com lindas modelos. É Charlotte Moda, o maior fabricante de vestido de Goiânia, Goiás, o Polo da Moda. Você quer conferir? Roda a vinheta. Cheguei aqui em Goiânia, Goiás. Eu estou aqui com a Michelle. Vem para cá, Michelle. Gente, essa aqui é a Michelle. Tudo bem? A frente aqui da Charlotte. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a vocês por terem vindo novamente. E que é sucesso, né? Com certeza. Eu não vou falar muito porque hoje eu vou querer mostrar para vocês o desfile de moda que a gente está fazendo aqui na Charlotte Modas. É isso? Com certeza. A gente vai chamar as meninas uma por uma, Michelle. Então, vamos para cá. Vou me posicionar aqui porque eu vou começar já com a Emily. Vem para cá, Emily. Nossa, que lindo. Esse é um Cris Maria, Michelle? Lindo, né? Isso. Esse é um conjunto que sai as Três Marias. Certo. No tecido Dunas, né? Maravilha. É sucesso. Sucesso em vendas. Aham. E essa é a nossa Emily. Ele tem quantas cores, Michelle? Hoje a gente tem várias cores dele. Várias cores. Em média, seis cores. Mais ou menos. Seis cores. Veste até que tamanho? Ele está vestindo aí um tamanho até um 44. Até um 44. Gente, a gente tem peças a partir de R$35. Maravilha. E esse aqui é o azul royal, que está lindíssimo. Super na moda. Super na moda. Super. Está linda, Emily. Obrigado. Fica comigo até o final, que até o final vai ter mais novidades para vocês, tá? Esse conjunto que a Emily usou está quanto, Michelle? Esse conjunto é R$50. Não. R$50. Só isso? As duas peças. Gente, R$50. Um conjunto desse. Esse que nós mostramos foi um conjunto no Duna. A Emily provou. Agora, claro, nós temos uma nossa representante aqui, a Thalita. Vem para cá, Thalita. Olha que linda. Olha que linda. E olha esse. Isso aqui é um vestido, tá? Elastex na cintura. Tem o barrado, tem o babado só, né? Uma maria só, como se diz. Ombro a ombro, com dois babados na manga. Lindo. Quanto está esse vestido? Esse vestido é R$48. Não, gente. De verdade. Um vestido desse, por R$48, noviscoli. Eu falo para vocês, quando eu venho aqui em Goiânia, Goiás, é para trazer preço baixo e qualidade direto da fonte, direto da pátria. É só isso mesmo, Michelle? É só isso mesmo. Menina do céu. Então, fica comigo até o final, que até o final você vai se surpreender com uma mega novidade aqui na Charlotte Modas. Agora, vem para cá a Emily, no rosa pink. Gente, dá uma olhada nesse vestido, Três Marias. E ele tem o ajuste com o próprio laço acoplado à própria peça. Com zíper nas costas. Com zíper. Mostra de novo, Emily, licença. Gente, ele tem um zíper aqui, um zíper. Aqui você pode dar esse laço lindo. Ele tem ajuste na alça, um viscolinho com uma gramatura bem fechada, a composição desse vestido. Ele é viscolinho, gramatura de R$140. R$140. A nossa loja, ela tem um diferencial. Pode falar. Todos os nossos vestidos, eles têm nome. Ah, é verdade. É verdade. Isso. Qual que é o nome deles? Larissa. O nosso Larissa. E a Charlotte, ela vem com tudo. Porque esse tem quatro Marias. Aí você pensa, hein? É verdade. Isso é quatro Marias. Não é mais nem três Marias. Olha para aí que inovação. É para chegar chegando, né? Agora, gente, eu vou te falar. Em média, seis cores, Michele. Em média, seis cores. Em média, seis cores. E todas as cores da moda. Roxo, uva, rosa pink, o verde bandeira agora para o final do ano. Olha o verde que está super em alta. Já vamos trazer o branco também. Ah, que maravilha. Vermelho. Que maravilha. Então, todas essas cores. Estampas também belíssimas. Nossa, mas está lindo demais. A gente trabalha com as estampas geométricas, florais. Todas as tendências que a gente tem. Gente, olha, fica comigo até o final. Porque além de mostrar, a gente hoje fez uma escolha de mostrar uma paleta de cores, assim, bem diversa, né? Agora para o verão. Então, coleção nova, primavera, verão, 2023. Mas eu vou mostrar no finalzinho. A gente vai pegar aqui nas araras. Vamos mostrar também estampados. A gente tem uma variedade muito grande de estampas. E claro que a mulherada gosta muito de estampa, né? Demais, demais. Ainda mais agora para o verão, né? Exatamente. Estampas exclusivas você encontra aqui na Charlotte. Está linda, hein, Emily? Ah, não. Espera aí. Eu quero saber do preço desse vestido. Esse vestido, ele é R$53,00. Gente, vestido Larissa, por apenas R$53,00. Vocês acreditam nisso? Só aqui na Charlotte. Só aqui. Só R$53,00. E detalhe, esse vestido até para uma pessoa usar como madrinha, né? Sem dúvida, era isso que eu ia falar. Sem dúvida. Ceremoniais, casamentos, festividades, né? Está vindo aí as confraternizações logo, logo. Com certeza. Você vai chegar chegando. Chegar chegando. Não é isso? De Charlotte Modas. Está linda, Emily. Obrigado, viu? Menino do céu, é barato demais. Só aqui na Charlotte Modas. Galeria Evolução, diretamente da 44, aqui em Goiânia, Goiás. Eu faço muita questão que vocês peçam. Mas não peçam pouco, não, tá? Peça pouco, não. A gente envia a partir de quantas peças, Michelle? A gente envia a partir de 10 peças. Aqui não dá para pedir pouco, por quê? Hoje o nosso catálogo tem disponível 40 modelos de vestidos diferentes. Deixa eu te falar. Só hoje no desfile de moda, eu vou mostrar 10 modelos, imagina. Isso. Então você vai fazendo as contas. Gente, peça bastante, olha, peça 20, 30, 40, 50, aqui é fabricante. E quando é fabricante, a gente sai na frente. A gente tem peças aqui a partir de 35 reais. Olha que maravilha. Isso. Então, não peça pouco. Quanto mais você ter mercadoria na sua loja, você não vai deixar o seu cliente na mão e vai vender bastante. Com certeza. Não dá para pedir pouco, né? Não dá, não dá. Não dá. Olha, quando eu vier aqui outra vez, é que a Michelle não tem como ir em São Paulo. Eu vou fazer o podcast com ela, vai ser uma das nossas entrevistadas, para ela contar a história de vida dela, que é uma história muito bonita. Com certeza. E graças a Deus, tem uma benção aqui, que é essa loja linda, mas eu vou te contar como foi que ela começou. Só para vocês terem noção. Não é isso, Michelle? Com certeza. Olha, chega a arrepio. Vamos lá, agora, representando as nossas policesas. Vem para cá, tá linda essa lindíssima. Ela é linda, né? É a nossa Barbie aqui de Goiânia. Com certeza. Lindo esse aí. Esse é lindo. O diferencial dele, ele tem aquela manga flare, que é aquela manga bem soltinha, né? Ele é três marias. Três marias. E ele tem elastex na parte de trás. Isso. Olha só, gente, para facilitar. Deixa eu licença aqui, Thalita. Ó, gente, ó. Olha que delícia. Esse vestido ainda cabe um até um pouco maior que ela, né? Sim, com certeza. Ele tem esse transpassado em gola V aqui no colo, que dá aquela valorizada, né? Isso. Isso. Variedade de cores. Nós temos uma paleta de mais ou menos seis cores desse modelo. Mais ou menos seis cores. Maravilha. Estampados. Ele tem liso e tem estampado. Ele tem liso e tem estampado. E ele é no viscolinho. Viscolinho. Maravilha. Quanto custa esse vestido, Michele? Esse vestido hoje, ele custa R$ 60,00, porque ele veste até um tamanho R$ 50,00. Esse vestido, ele veste. Gente, R$ 60,00. R$ 60,00. R$ 60,00. É muito barato. É muito barato. É muito barato. Olha, ô gente, a Michele, a Charlotte Models, ganha no giro. Isso. E dando a oportunidade de você ter esses modelos e também faturar. Olha, um vestido desse na sua cidade, você pode ter certeza. Você consegue vender, sabe quanto? R$ 129,90, R$ 119,90. Tranquilo. Com certeza, tranquilo, porque a gramatura de tecido, quem pega já sabe. É aquele viscolinho mais fechado, R$ 140,00 de gramatura. Então, não perca a oportunidade, gente. Deixa eu só frisar aqui. Detalhe, esse vestido, ele não tem forro. Já vamos falar do forro. Mas olha como que ele veste bem. Veste bem, zero transparência. Ele não tem forro, zero transparência. Zero transparência. Tanto no liso, quanto no estampado. Que maravilha, Michele. Tá de parabéns, viu? Tá linda. Talita, obrigada, viu? E falando de cores, gente, deixa eu te falar. Além da Charlotte sair na frente com lindos modelos e com o melhor preço do Brasil, não é só de Goiás, não. É do Brasil, né? As cores quentes do verão, primavera, verão. Porque a Emily tá ali com um laranja que é assim, é pra parar o trânsito. Então já vou chamar ela, né? Pode chamar. Vem pra cá, Emily. E olha, ela está vestindo nula manga. Nula manga. Né? Isso. Isso. E a manga é aquela manguinha bufante, né? Aquela manguinha princesa com o pinçado drapeado na parte do ombro. Isso. E manga, aquela manga bufante bem soltinha. Três Marias. É, gente, tá lindo demais esse vestido. O diferencial dele, ele que tem esse cinto acoplado à própria peça. E ele é separado. E é separado? Isso, ele é separado. Certo. Esse aqui, ele é de lastec, né? De lastec, isso mesmo. Prisa B é um lastec, por quê? Olha, como que é feito o nosso lastec, é bem diferenciado. É um lastec que você pode esticar, que ele não rebenta. Certo. Se ele é bem feitinho, a gente tem uma equipe só pra ele, só pra fazer ele. Ou seja, ele não sai do lugar. Vocês estão demais, vocês estão demais. E aí ele vai com esse cinto, né? Certo, dá uma volta, Emily. Lindo, gente. E esse vestido aqui, Kaká, especialmente pra gravação do seu vídeo, ele é novo. Hoje ele entra no catálogo. Eita, que maravilha. Já cheguei com o pé quente, com o pé direito. Final do ano. Exatamente. Festas. Vai ter outras cores? Vamos ter em outras cores, estampas. Vamos ter ele no branco também. Que maravilha. A partir de outubro já temos ele no branco, que a gente vende muito branco. Com certeza, com certeza. E o laranja nela caiu super bem, né? Nossa, o laranja tá causando, porque essa é uma peça que tá super em alta, uma cor que tá super em alta. O laranja, o verde, o fúcsia, né? Todas as cores. Agora vamos pro que interessa, o preço desse vestido. Ele é R$58,00 esse vestido. Gente, R$58,00. Olha o tamanho da manga dele, né? Apenas. Ele é todo lindão. Ele é no viscolinho, Michele. Ele é no viscolinho. Maravilha. Aqui todos os nossos lisos são viscolinho e todos os estampados são de viscose. E agora a gente tá entrando com o Duna. Maravilha. No liso também, né? No liso também. Isso. Maravilha. Tá linda, Emily. Maravilhosa. Obrigado. Gente do céu. Um vestido desse por R$58,00 aqui é barato demais. E hoje eu tenho... Eu quero mostrar aí a loja toda pra vocês ficarem por dentro. Agora a gente mostrou muito longo, né? E muito liso. Vou mostrar pra vocês um midi que veste as nossas queridas plus. Vem pra cá, Thalita. Lindíssima. Olha que vestidinho gostoso, né? Esse já remete assim ao verão. Já remete assim ao bem-estar, né? Que legal. Esse aí é que tecido, Michele? Esse é viscose, né? Viscose, certo. A gente trouxe agora a viscose. A gente trabalha com a viscose também muito boa. Certo. A gente tem o maior cuidado na compra desse tecido. Sim, sim. Porque eu quero vender, mas eu quero ter o cliente também fidelizado, né? Com certeza. Sempre tem. Com certeza. E a gente trabalha com a viscose que tem uma gramatura 120. É uma gramatura boa. É uma viscose acetinada. Você pode ver que ela tem brilho, né? É, a gente tá vendo o brilho dela. É uma macia. É uma estampa diferente. Isso, ela é macia. Isso aqui é um vestido que a cliente, ela pode lavar, que ele não vai encolher como encolhe. Sim, sim, sim. Entendeu? Na verdade, até normal do viscose, não for uma viscose boa, né? Pode reparar no detalhe que a gente sempre corta ele um pouco até acima um pouco do joelho. Do joelho. Porque ela é bem alta, né? A M. 1,72. Ó, 1,72 o nosso longo tampou. Exato. Peda modelo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ele veste muito bem e ele tem meu nome, né? Pensa. Ah, esse é o Michele. Esse é o Michele. Modinha, né? Sim, sim, sim. A gente sempre traz a modinha. Exatamente. Com conforto. Mas, tipo assim, mais, como é que se diz? Mais moderna, né? Nada de ser... Isso. Nada de ser vulgar. Exatamente. E nada de ficar feia também, né? Exatamente. Andar na moda. E olha, tem o elástico, né? Aqui no ombro, pra não cair a manga. A manga bem soltinha. Bem soltinha. Esse detalhe aqui do colo, você dá aquele laço bonito. Todo no lastex. Esse não é a cintura. Isso. E um desse custa quanto, Michele? Ele é 44 reais. Gente, 44 reais. Aí eu tenho ele na versão menor. Certo. Porque ele é 39 reais. Ah, tá. No tamanho padrão, 39 reais. Esse no Plus, 44 reais. Então já faça seus pedidos. Já peça 10 no Plus. Já peça 10 no padrão. Porque, assim, gente, você precisa dessa mercadoria. Você pode ter certeza. Esse é ano de comemoração. Porque, ó, tá vindo Copa do Mundo. Pra falar em Copa do Mundo, daqui a pouco, nossa querida Emily vai entrar com um que remete à nossa cor, à cor da nossa pátria também. É isso? Isso. Então, 44 reais. 44 reais. Maravilha. Maravilha. Tá linda, Thalita. Ele veste até um 48. Até um 48? Maravilha. Olha, se eu já trouxe lindos desde o início. Falo pra vocês, fica comigo até o final. Porque até o final eu tenho muito mais novidade pra vocês. Vem pra cá, Thalita. Show, né? Gente, que vestido lindo. É esse, Michele? Esse é o Uva. Esse é o Uva. E qual o nome dele? Esse é o Joana. Ah, o Joana com manguinha princesa. Isso. Ó, com elástico aqui na manga. É um viscolinho maravilhoso. E essa cor que tá lindíssima. Lindo, né? Cor da moda. Cor da moda. Cor da moda. Agora, pro final do ano é tudo. Exatamente. São quantas cores? Em torno de seis cores. Em torno de seis cores. Gente, esse aí veste entre 46 até o 48. 48. Né? Isso. Ele é longo de verdade. Ele tem uma fluidez nesse tecido maravilhosa. Ele não é um vestido que tem lastec, né? Certo. Porque a gente, pra montar um modelo, a gente tem muitas opiniões de clientes. Sim, sim. E aí eles frisam muito essa questão do plus size, geralmente não tem aquele lastec na cintura. Então esse aqui, ele tem um elástico. Certo. E ele vai com essa faixinha, né? Certo. Que modela a cintura. Lindo. Saia 3 Marias. Aham. Bem romântico, né? Lindo, lindo, lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Joana tá lindo, gente. Ó, eu vou tentar lembrar de todos os nomes nesses modelos que as meninas desfilaram, pra pôr o nome do ladinho, assim. Peço Joana, peço Larissa, peço Michelle. E qual mais, Michelle? Temos o Madonna. O Madonna. Tá linda, tá linda. Obrigada, meu amor. Como eu falei que é ano de Copa do Mundo, né? Tá todo mundo vibrando aí, olha. Mas aqui, Cacá, como assim? A Michelle, será que a Charlotte fez, né? Algo remetendo, uma preparação pro nosso Brasil? Ô, gente, nós temos vestidos que remetem à cor da nossa Copa, né? A cor da nossa pátria, que é o amarelo, é o branco, é o azul. O verde, né? O verde, né? O verde, exatamente, todos os verdes estão super em alta. Eu vou falar do amarelo. Vem pra cá, Emily. Que vestido lindo, gente. Agora você imagina, você quer ir pra uma comemoração aí dos Jogos do Brasil, né? Você faz uma maquiagem, aquela maquiagem, né? Deslumbrante. Deslumbrante. Gente, tem mais nada. Joga uma bandeirinha assim, ó. Um lacinho no pescoço e tá tudo certo. Esse vestido, ele tem o ajuste na própria alça. Isso. Ele tem elastex na cintura. Bojo. Ah, ele tem bojo. Ele tem bojo. Dá uma super valorizada no colo, né? Tem um babado só. Lindo. E ele é noviscolinho. Isso. É isso, Michele? Ele é noviscolinho. Lindo. Ele tem quantas cores? Hoje ele tem só liso. Certo. Disponível. Ele tem em torno de oito cores. Certo. Oito. Oito cores? Oito cores lindas. Que lindo. De verdade. Gente, arrasou nesse vestido. Maravilha. Vem pra cá, Thalita. Olha só, gente. Quero agradecer a vocês duas meninas. Fica comigo até o final que eu vou mostrar aqui algumas peças ainda na Arara. Peças estampadas. Vou bater um papo com a Michele. Porque eu quero muito que vocês entrem em contato. Nesse telefone aqui na barra do vídeo. Correm lá na descrição. Você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Charlotte Modas. Aqui direto de Goiânia, Goiás. Olha, aqui é uma loja séria. Uma loja idônia de credibilidade. É claro que eu tinha que vir aqui. Porque essa loja eu assino embaixo. E pra falar que eu assino embaixo, já deixei o meu quadro aqui. Que é o meu selo de autenticidade. Se você vem presencialmente, é Galeria Evolução. Qual o número da loja? J05. Certo. A gente está localizado ao lado da entrada 8 do Mega Modas. Ao lado da entrada 8 do Mega Modas aqui. Não tem erro. Não tem erro, gente. Não tem erro. E é uma galeria gostosa, arejada, espaçosa. Os maiores fabricantes. E ampla, né? Então, nada melhor que já vir aqui e encostar o carrinho. Já tem que chegar e vir direto para o Charlotte. Exatamente. Meninas, obrigada, viu? Michele, vamos só dar uma frisada aqui. Mostra algumas estampas. Porque nós mostramos muito liso. Coleção nova. Lançamento. Eu até tinha feito aqui um rios. Ó, de algumas estampas nos modelos que as meninas provaram. Olha só, gente. E a gente faz aquele vestido longo, longo de verdade, tá? É longo, longo de verdade. Olha só, ó. Olha isso. Ó. Longo de verdade. Várias estampas. É só pedir o catálogo aqui para a Michele. Esses são nossos midis, né? Esses são os midis. Esses são de R$35,00. Gente, R$35,00. É, porque eu falei que tinha de R$35,00. Então, eu tenho que mostrar de R$35,00. Olha esse. Esse aqui também, Michele. Lindo, né? Olha que lindo. R$35,00. R$35,00. Gente, os midis, R$35,00. E os longos a partir de... De R$48,00. De R$48,00. Que maravilha. Então, Michele, feliz demais. Qual o recadinho que você passa para os nossos... Esse de babado aqui a gente mostrou? Ele é blue size. Não, esse não. Ah, esse a gente não mostrou. Não, são vários modelos, né, Cacá? São vários modelos. Três marias. Três marias. Quanto esse? Também de elástico. Ele é R$58,00. R$58,00. Olha que maravilha. Gente, olha só. Eu vou mostrar aqui o cartãozinho. Só para certificar, tá? Mas todos os contatos estão aqui na barra do vídeo. Lá na descrição está o contato. Você clica e já vai cair direto aqui na equipe. Pode passar o seu recadinho para a gente fechar a chave de ouro. Bom, é um prazer imenso ter você aqui com a gente mais uma vez. O Cacá é um sucesso aqui na nossa loja. Ah, obrigado, meu. Os clientes que chegam através dele, a gente passa muita credibilidade. Sim. A gente entrega tudo certo. Eles mandam o pedido. A gente só vai pedir um pouco de paciência agora, né? Sim, sim, sim. Mas a gente tem uma equipe preparada para isso, para receber os clientes novos que vão vir, tá bom? Certo. E que seja bem-vindo todos os clientes. E obrigado, Cacá. Imagina, obrigado a você, meu amor. Obrigada por ter vindo aqui. Para mim é sempre uma honra, sempre um prazer ter essa credibilidade que eu passo e que a loja passa, né? Atrás de tudo isso, a gente tem uma equipe muito grande, tá? Uma confecção própria. Exato. Para a confecção de todos esses modelos, para trazer o melhor. Com certeza. Com certeza. Então, olha, gente, feliz demais, direto de Goiânia e Goiás. Não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Charlotte Modas. Beijos e próximo vídeo. Beijos e próximo vídeo.